A falta de privacidade e segurança na internet é o assunto da vez. Depois do vazamento do Wikileaks que revelou mais de 9 mil documentos que comprovam que a CIA está monitorando todo mundo o tempo todo através de qualquer dispositivo conectado, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a questão da sua privacidade e segurança. É claro que isso pode chegar a níveis extremos, a ponto de você, por exemplo, ter que atirar em um drone. Sim, foi isso que aconteceu em Washington. Uma senhora detectou que a sua casa estava sendo monitorada por um objeto voador não identificado ou não autorizado para sobrevoar aquela região. Na primeira tentativa que ela executou para tentar remover o objeto de lá, ela começou a atirar pedras, algo que qualquer pessoa faria para tentar eliminar um drone. A iniciativa não deu resultado. O drone continuou a fazer bullying com a moradora. Comprovando que não teve sucesso na primeira tentativa, a dona de casa resolveu tomar medidas extremas. Pegou uma escopeta e começou a atirar no drone. Isso mesmo, ela tentou abater o drone a tiros, algo que qualquer pessoa razoável poderia fazer a qualquer momento. O mais bizarro de tudo isso não foi o fato da moradora ter atirado num drone, mas sim nas autoridades locais afirmarem que o drone não fez nada de errado, mesmo claramente contando com uma câmera que estava espionando aquilo que a mulher estava fazendo dentro de sua residência. As autoridades de Washington alegam que o drone estava num espaço público. Eles consideram o ar, o espaço, como algo público que o drone poderia estar lá fazendo o que quiser. O que falta neste momento são legislações específicas, não só na parte dos drones, mas também na tecnologia como um todo que cuide da privacidade dos usuários. O que a CIA fez foi mais alarmante, porque não só eles violaram os direitos de privacidade dos usuários, utilizando de técnicas das mais absurdas e controversas, como por exemplo, comprar malware de terceiros para enviar esses malware para jornalistas e ativistas, como também instalar programas maliciosos em dispositivos de profissionais. E por último, e o não menos importante, passar por cima de decretos assinados por Barack Obama que determinavam que, uma vez que uma agência do governo identificasse uma falha em um sistema operacional ou um software de terceiros, essa agência tinha que comunicar à empresa em questão de forma imediata para garantir a segurança dos usuários. A CIA passava por cima de tudo isso com o objetivo, entre aspas, de garantir a segurança e soberania nacional. Aliás, é muito questionável o fato das agências governamentais acumularem dados de milhões de usuários sem fazer absolutamente nada com esses dados. Recentemente, ficamos sabendo que o FBI abandonou um caso de pedofilia ou de um grande site de pedofilia onde os usuários frequentavam esse site através da Deep Web porque eles não queriam revelar como eles conseguiram burlar a Reditor para identificar quais são esses usuários. Ora, se você tem uma ferramenta que consegue prender criminosos ou que consegue identificar esses criminosos para que eles possam ser presos, por que não utilizá-la? Apenas e tão somente pelo risco de os desenvolvedores da Reditor corrigirem a falha e dificultar o serviço da FBI? Sim, os movimentos são realmente questionáveis, as táticas são realmente questionáveis e fica a grande questão. Será que vale fazer qualquer coisa para garantir a segurança ou suposta segurança nacional dos cidadãos de bem, inclusive violando a privacidade dos cidadãos de bem e não indo direto ao foco do problema que são os criminosos? Pois é, às vezes atirar num drone pode parecer muita coisa ou pode parecer um nada diante de muito trabalho que precisa ser feito para garantir que a minha e a sua privacidade sejam algo intocáveis em um mundo conectado. E aí